Fala galera, tranquilo? Eu sou o Arthur e você está mais uma vez no podcast do canal na arquibancada e novamente estamos aqui com o Pedro. A gente vai discutir essa quinta-feira movimentada para os técnicos brasileiros. Será que Sampaoli e Abel Ferreira vão sair? Cuca também já falou que não fica no Santos. E quem será o novo técnico de São Paulo? Já comenta aí quem você acha que é a melhor opção para o tricolor. E fala aí Pedro, já deixa a sua opinião, se apresenta e bora! Fala Arthur, fala ouvinte do podcast na arquibancada. Estou meio preocupado de discutir alguns naves, principalmente do São Paulo. Mas estou bem empolgado com o que pode vir por aí. Fala também um pouquinho do Brasileirão, né? Tivemos alguns jogos importantes ontem, então a gente vai dar uma passadinha rápida aí no Brasileiro. Quer começar pelo Brasileiro para a gente depois poder focar nos técnicos? Pode ser, pode ser, cara. Sim, Brasileirão, apesar de só ter sido metade dos jogos amanhã, quer dizer, metade dos jogos da tabela, acho que foram jogos importantíssimos, cara. Tem ali praticamente cinco, seis times brigando pela Libertadores e Corinthians e Bragantino venceram. O Santos empatou num jogo movimentadíssimo contra o Grêmio. Quem você acha aí que belisca essa oitava vaga da Libertadores que vai surgir, provavelmente? E comenta aí, vamos comentar sobre os jogos individualmente. É, eu acho que eu apostaria no Bragantino, cara. Eu acho que o Bragantino está fazendo uma campanha muito boa. Apesar do Corinthians estar na frente e ainda ter um jogo a menos, eu não sei, hoje eu acho que o futebol do Bragantino está me... eu estou gostando de ver, sabe? A gente tem o Claudinho aí que fez outro gol ontem e agora é o artilheiro isolado do Brasileirão. O time está jogando bem, né? Deu uma crescente, né? Porque não começou também o Brasileiro, teve a mudança do técnico. Começou com aquele que está no Cruzeiro hoje, né? Sim, que passou pelo Guarani. Isso, não lembro o nome dele. E hoje está com o Maurício Barbieri, que está fazendo um bom trabalho. E eu gostaria de ver o Bragantino. Acho também que seria bem legal, cara. O Bragantino, depois de muito tempo longe da Serie A, já pegou uma Libertadores, apesar de ser uma pré-Libertadores. Mas assim, o Corinthians também, né? O Corinthians sabe, já bem falando, é um tempo do trabalho do Mancini, que está sendo muito bom. Teve uma boa vitória ontem contra o Ceará, né? Uma vitória de virada e um jogo direto, né? O Ceará também estava brigando por essa oitava vaga. Mas eu tenho preferência pelo Bragantino. Certo. É o Flávio Conceição, né? O técnico do Red Bull. Sim, o Red Bull, cara, vem fazendo um trabalho fantástico. Ainda mais se a gente falar de um time que subiu da Serie B. Mesmo que não alcance a Libertadores, eu acho que é um time para prestar atenção aí na próxima temporada. Que não sei se vai vender o Claudinho e outros garotos, mas que deve vir forte. Cara, eu acho que é o Corinthians a oitava vaga da Libertadores. O jogo, mano, de ontem, o Corinthians dominou praticamente. O Ceará não assustou muito. O Mancini conseguiu anular o time cearense, apesar do lacar magro. Mas o Corinthians vem fazendo grande trabalho. A tabela é um pouco complicada do Corinthians. Tem Atlético Paranaense em casa, Flamengo fora, Santos fora, Vasco em casa e Inter fora. Eu acho uma tabela muito complicada aí do Corinthians. Mas, cara, eu acho que se fizer nove pontos ali, dez, eu acho que ele fica com a vaga. Acho difícil um clube superar o Corinthians. O Brantino também tem uma tabela complicada, né? O próximo jogo é contra o Flamengo. Depois vai pegar o Sport, que a gente sabe que o Sport está mal, só que aquela briga contra o rebaixamento, né? Então nunca é fácil. Pegou o Goiás, que também ganhou ontem do Atlético Mineiro e também está brigando. Lá ainda está respirando por aparelhos, mas já está um pouco mais possível nessa saída do Sport, tá? Agora só três pontos atrás. Do Goiás, perdão. Essa saída do Goiás, do Z4, está só três pontos atrás do Sport. Depois o Bragantino vai pegar... Cadê? O Grêmio? É, e é isso, o Grêmio. Então, assim, tem dois times lá embaixo, só que por issoarem brigando contra o rebaixamento, não acho que serão jogos fáceis. Acho que os dois têm uma tabela bem difícil, sem tanto o Corinthians quanto o Bragantino. Sim. É, o Bragantino, teoricamente, é mais fácil, justamente por Sport e Goiás, a gente saber que são adversários muito mais acessíveis, né? De você conseguir pontos. Só que a gente não sabe como vai estar a tabela na próxima rodada, a gente já não sabe. Faz quanto que o Goiás faça três pontos aí e fique todo mundo com 35. É, é complicatíssimo. É, porque assim, eu falo isso porque o Goiás, os próximos dois jogos são também jogos, assim, totalmente ganháveis. Ó, o próximo jogo é contra o Bahia, que é um jogo, um confronto direto. Depois tem o Botafogo, já rebaixado, né? Sim. Depois, na 37ª rodada, tem o Bragantino e vai fechar contra o Vasco. Então, assim, o Goiás tem três adversários diretos, né? E apesar de, tirando o Botafogo, que já está lá embaixo, só que acho que a gente vai fazer muito esforço para ganhar, né? Que são três pontos aí de graça. A gente sabe como é Botafogo. Sim, só o Palmeiras conseguiu empatar, mas... É, a gente sabe aí que se Botafogo tivesse na Libertadores, seria ganhado. Mas, assim, eu acho que justamente pelo Goiás, talvez o Goiás chegue contra o Bragantino fora do Z4, inclusive, né? Pode já estar fundado ou pode estar fora. Então, eu acho que... É, tem aqui se falando, tem que esperar. Tem que esperar, cara. Não tem jeito. E o Santos, cara? Ontem, um 3x3, o Renato falou agora que quer buscar essa vaga direta na Libertadores, porque não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil. E agora, pré-Libertadores é mais difícil do que era antigamente, né? Só o Corinthians conseguiu ser eliminado nos moldes antigos. e... Ah, não. O São Paulo também, recentemente, no Talheres. Mas agora são dois jogos. É bem mais difícil. E, cara, você acha que... Acho que a Chape conhece também, né? Contra o Nacional. Hum, verdade. Eu acho que a Chape, de fato, caiu. Eu não vou lembrar contra que time. Mas, enfim, eu tô falando que os times sempre estão lá, né? São Paulo e Corinthians sempre estão em Libertadores. A Chape, acho que foi a única vez. O que você tem aí pra falar desse 3x3? É, assim, esse 3x3 foi aquele resultado que não foi bom pra nenhum, né? Assim, o Grêmio, ele... O que a gente comentou, o Grêmio deixou o Brasileirão um pouco de lado e tá postando todas as fichas na Copa do Brasil. E, assim, eu acho que, assim, o Grêmio não perde essa sétima vaga, né? Que já daria uma classificação pra pré-Libertadores. Eu acho difícil. Mas tudo pode acontecer, né? Tipo, se o Corinthians ganhar o próximo jogo, pode ficar dois pontos atrás do Grêmio. Nesse jogo atrasado, né? Do Corinthians. Então, tudo pode acontecer. Ainda mais que o Grêmio tá um tempo sem ganhar, né? E, assim, pro Santos, não adianta... Tudo bem, é um empate fora. Teve, tava perdendo de 3x1, empatou 3x3. Acho que é menos ruim pro Santos. Mas continua sendo ruim, ainda mais vendo que Corinthians e Bragantino ganharam. Né? Eu acho que pro Santos foi ruim, mas não tanto. Pro Grêmio foi horrível o resultado. Ainda mais estando aliante 3x1, né? Sim. É não, o Santos deu uma sorte ali de achar uns pênaltis. Mas, pô, o Renato, cara, o Grêmio empatou 17 jogos no Brasileirão. É quase um turno empatando. Se o Grêmio tivesse dedicado um pouquinho mais, eu acho que não tava passando esse sufoco de ver se ficava em pré-Libertadores ou não. Podia tá brigando ali com São Paulo, com Atlético Mineiro agora. Sim, é. Inclusive, o Grêmio é o time que menos perdeu. Tem a segunda melhor defesa, né? Tá só atrás da defesa do Palmeiras. Não, perdão. Tem a terceira. A melhor defesa do Atlético Paranaense, que só toma 31, Palmeiras 32 e Grêmio 35. Mas, sim, é uma boa defesa. Sim. E, assim, realmente, é que o começo de Brasileiro do Grêmio foi muito ruim, né? Eu lembro que no começo o Grêmio tava brigando bem lá embaixo, pra sair do Z4. Não começou tão bem. E foi embolar mais, assim, do meio pro fim. Sim. Mas, olha, 17 empates, cara. Pensa que, vai, 3, 4 desses, nem precisa ser muito. 3, 4 empates, vira, assim, vitórias. O Grêmio tá bem mais pra cima. Com certeza, com certeza. E falando que time que vacila aí, o que aconteceu com o Galo de São Paulo? Perdeu do Goiás, depois de São Paulo ele foi questionado, perguntando se ainda dá pra ganhar um título. Ele falou que nunca pensou em título, que o importante pra ele é o trabalho, ver que os caras estão seguindo a filosofia de trabalho dele. O que você tem a dizer sobre o jogo e sobre essa declaração do São Paulo? Eu até concordo, cara, que acho que nem tudo você tem que pensar no título. Acho que, às vezes, você... Pô, a gente fez um trabalho legal esse ano, vamos dar continuidade no próximo. É legal pra alguns times. Mas eu não acho que é o caso do Atlético Mineiro. Sabe, o Atlético foi um time que investiu muita, mas muita grana e continua investindo, né? Trouxe o Hulk aí e não vai ser barato pagar o Hulk. Então, assim, eu acho que, por exemplo, pro São Paulo, tudo bem, o São Paulo foi líder por muito tempo, deixou escapar no final. Eu acho que acabar entre os 3, 4, de modo geral, acho que não é tão ruim, sabe? Fez um bom brasileiro, talvez por uma coisinha ou outra podia ter sido até melhor, mesmo sem um título. Já não acho que é o caso do Atlético. O Atlético fez um time pra ganhar o brasileiro. Investiu pra ganhar o brasileiro. Então, assim, não acho que... Essa desculpa não cola, não, São Paulo. Pro São Paulo até pode colar, mas pro Atlético não pode colar. Não, eu concordo quase que plenamente com você em relação ao Galo. São Paulo, ele... Parece que ele não quer pressão em cima dele. Ele trabalha bem onde não tem pressão. No Chile, na Laú, no Santos. Não que não exista pressão, mas eram times que você falava, não vai ser campeão. E o Santos chegou perto, o Chile que foi campeão, a Laú jogou muito bem. Se eu não me engano, ganhou até uma Sula de forma categórica. E aí, quando tem um time maço aí, a Argentina, o Atlético Mineiro, parece que o cara pipoca, ele dá essa desculpa. Aí, provavelmente, a gente vai comentar ainda um pouquinho, mas ele vai sair ano que vem. Ano que vem não, temporada que vem. E aí, o trabalho que ele tanto preza foi pro buraco. Ele trouxe um monte de reforço, que ele pediu um monte de gringo. E aí, o próximo técnico que se vire. Isso, Pedro, eu não sei se você tá lembrado, mas o Galo, quando começou o Brasileiro, todo mundo falava. Pô, o Galo é o único que não tá nem na Liberta, nem na Sula, nem na Copa do Brasil. Tem só o Brasileiro pra focar. E mesmo assim, tropeça demais o Atlético Mineiro. São 10 derrotas. Junto com o Fluminense ali, do G7, são os piores times nesse quesito. 10 derrotas é muita coisa. Eu até tinha visto que, assim, o maior problema... Eu vou até, enquanto a gente vai conversando aqui, vou tentar recuperar o tweet que eu vi. Mas eu vi que, assim, o maior problema, assim, de longe do Atlético Mineiro foram os jogos fora de casa. Cara, o Atlético Mineiro perdeu muito, 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 muito ponto fora de casa, cara. Mas, assim, é verdade. Eu não tinha lembrado que o Atlético não tava disputando mais nada além do Brasileirão. Então, acho que é outro ponto, né, que não tem como passar pano pro São Paulo ali. Sim. Não, e estavam até discutindo isso hoje. Eu li e assisti alguns jornais. O pessoal perguntando se o elenco do Atlético é superestimado ou o próprio São Paulo é superestimado por nós. Porque São Paulo, todo mundo que contrata, sabe que ele vai pedir um monte de reforço, salário alto. E o pessoal mesmo assim investe. E parece que ele não retribui da mesma forma. Você tem todas essas, esses benefícios, vamos dizer assim. E você, parece que o cara não é comprometido, ele é totalmente kamikaze. O jogo tá fluindo bem, aí ele tira um lateral, põe o meio campo e muda completamente a estratégia. Não sei se até os próprios jogadores podem se confundir com tanta mudança, mas muito complicada a situação de São Paulo. É bem complicado. Eu até acho que assim, isso dele mexer bastante no time, assim, é filosofia do cara, né? Então a gente sabe que filosofia demora um pouco até o time entender completamente, né? Eu só retomar aqui rapidinho. Eu achei aqui os dados do Atlético Mineiro como mandante, como visitante. Foram 17 jogos, tanto com o mandante como visitante. Como mandante, 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante, 5 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Então assim, perdeu 9 jogos como visitante, tem 35% de aproveitamento fora de casa, contra 82 em casa. Então assim, o problema do Atlético foi jogar fora e, assim, mesmo jogando fora, perdeu jogos que, sabe, perdeu para o Goiás, não é um resultado tão aceitável. Eu, pelo menos, não vejo. Ah, time que tem que ser campeão, time que quer ser campeão, tem que ganhar esses jogos. Sim, sim. Apesar daquilo que a gente já está falando, já há um tempo, né? O Goiás, ele, nessa reta final, veio numa crescente, né? Conseguiu até uma época que ficou, acho que, tipo, de 7 jogos, tinha ficado 6 sem perder. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro perdeu para o Goiás, perdeu para o Vasco, até acho que tem umas duas rodadas. Tem, tomou 3x0 do Vasco. E depois foi reagir, né? Conseguiu 3x2. Ah, sim, 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 sim. Mas, assim, principalmente recentemente, né? Deixou passar muito resultado. Assim, jogos como, por exemplo, perder para o São Paulo, no Morumbi, sabe, não é tão ruim, assim, apesar de ter jogado muito mal e o São Paulo ter engolido. Sabe, ah, perdeu para o São Paulo, tudo bem, acontece, o São Paulo estava líder. Agora, assim, perder para o Vasco, perder para o Goiás. Teve um empate também, acho que foi contra o Bragantino. São justos resultados que não dá para aceitar muito bem. Sim, sim. Não, e o São Paulo, ele fala que preza pelo trabalho. Então, vende isso, né? Quando você é contratado. O cara, ele é comprado justamente para ser campeão. Mas se ele fala que não quer ser campeão e só quer implantar a filosofia, aí, pelo amor de Deus, né? Ou seja, eu, pelo menos, acho que ele tinha que ser mais transparente nisso. É, sim. Assim, eu acho que implantar a filosofia até rola quando você não investiu tanto no time. Sabe, tipo, sei lá, vamos por o Mancini no Corinthians, o Ferdinand, no São Paulo, o Cuca, no Santos. Sabe, não foi tanto investimento assim, mas como a gente falou, né? O Atlético Mineiro investiu para caramba, acho que no São Paulo não rola, não. E também um trabalho a longo prazo, né? Se você for trabalhar a longo prazo, beleza. Você ir trabalhando sua filosofia até você alcançar, que nem o Klopp fez no Liverpool. Mas eu acho que não vai ser o caso do São Paulo ali por aqui. Na real, é bem difícil a gente ter isso no Brasil, né? A gente já falou isso várias vezes em outros podcasts, mas... Essa continuidade no trabalho aqui no Brasil é bem difícil mesmo, cara. Sim, sim, sim. Mas, beleza, o Flu também teve uma vitória importante ontem, né, Pedro? Ganhou de 1 a 0 fora do Bahia, a gente falando aí de time que não consegue ganhar fora. O Flu foi lá, o Marques Felipe, com destaque muito bom, fez muitas defesas. Pode ser que ganhe uma moral aí para o ano que vem. O Flu não estava achando goleiro, o Muriel estava dando uma vacilada. E o Marques Felipe ontem fez uma grande partida. E o Flu ali pode ser que pegue uma vaguinha direta para a Libertadores, tá? Só dois pontos do São Paulo, quatro do Galo. Quem sabe aí? Sim, é aquilo. Se depender do São Paulo, pega, tá ligado? Porque o São Paulo, acho que não está muito afim, não, de pegar uma vaga direto. Temos jogos a menos, tem menos pressão. Parece que não está muito afim. O São Paulo, já vi que vai querer pressão para a próxima temporada de novo. Mas, sim, cara, o Marques Felipe vem fazendo bons jogos, cara. Eu acho que, assim, eu gosto até um pouco do time do Fluminense, cara. Acho que, assim, é um time um pouco badalado, sabe? Tudo bem, se tem nenê, se tem ganso, que são nomes grandes, vai do futebol brasileiro. Mas, se o nenê já está velho, né? Fim de carreira. O ganso, infelizmente, a gente sabe que não conseguiu ter continuidade daquilo que a gente esperava. Mas, sei lá, eu estou gostando de como foi trabalhado o elenco do Fluminense, sabe? A gente tem, por exemplo, tem alguns bons nomes, até o Calegari, né? Ele fez um... ainda está fazendo um bom brasileiro. O Marcos Paulo também... Eu gosto, assim, do Fred. Eu acho que o Fred, apesar da idade, dos memes, ele faz bons jogos ainda. Eu gosto bastante do trabalho do Fluminense. Sim, sim. É um time bem equilibrado, né? Tem aí a idade do nenê do Fred, a experiência do ganso. E a molecada de xerém aí sempre aproveita as oportunidades, né? A base do Flu é muito boa. Só que vem de cedo, né? Por exemplo, o Marcos Paulo aí que a gente está discutindo já acertou com o Atlético de Madrid. Sim, sim. Então é complicado segurar essa molecada. Mas quando surge aí uma safra boa, o Fluminense consegue aproveitar. Sim. É aquilo. Eu acho que a questão de tempo, então, o Fluminense... É porque, assim, o Fluminense consegue até, tipo, vende bastante jogador para a Europa, né? Praticamente toda a jornada de transferência vende alguém para a Europa. Teve o Richardson, teve o João Pedro, né? Que foi para o Atiford. Isso, isso. E, assim, agora teve o Marcos Felipe, o Marcos Paulo. Só falta, eu acho, que conseguir vendas melhores, sabe? Tipo, porque o Fluminense vende para grandes times e os caras até que brilham, né? Fora. O Richardson aí já está consolidado. O João Pedro vai dar os passos, assim como o Marcos Paulo. Teve o Evanilson também, né? Que saiu na última janela para o Porto. Sim, sim, sim. Então, assim, eu não sei. Eu não cheguei a ver, a fundo, como foram os contratos, né? Se teve aquele... Ah, se o jogador atingir as metas, o Fluminense vai ganhar um dinheiro. Mas, sei lá, acho que se o Fluminense conseguir melhorar um pouquinho melhor essas vendas, acho que é questão de tempo até conseguir uma grana boa para, pelo menos, se recuperar um pouco financeiramente, né? Que a gente sabe que isso é muito ruim no Fluminense, já há um bom tempo. Sim, sim. É, um clube aqui que vende bem é o São Paulo, pô. Eu acho que os clubes tinham que se inspirar no São Paulo. Por exemplo, o Corinthians, a gente sempre usa como exemplo negativo. Não aqui no podcast, mas o Marquinhos foi preço de banana lá para a Roma e outros atletas também. E o São Paulo, qualquer cara que aparece lá, o São Paulo vende muito bem. Foi Luiz Araújo, foi David Neres. David Neres já é um pouco mais consolidado, obviamente. Mas o São Paulo é um clube que vende muito bem. Sim, assim, por exemplo, você pensa que o São Paulo, cara, vendeu muito bem, por exemplo, o prato para o River Plate. E ainda ganhou dinheiro em cima disso, porque o prato fazia parte do River Plate, que foi campeão da Libertadores, contra o Boca, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, o São Paulo acho que ganhou, tipo, 2 milhões de euros. Não, 2 milhões de euros acho que foi um lucro. Mas assim, eu sei que ganhou uma grana. Tipo, acho que foi 2 milhões de reais. Acho que não foi euros, não. Foi 2 milhões de reais que o São Paulo ganhou, tipo, só por essa cláusula que tinha no contrato. Teve também do Thiago Mendes, que quando o São Paulo vendeu o Thiago Mendes para o Lille, da França, tinha uma cláusula de produtividade. E o Lille conseguiu classificação para a Champions League. E o São Paulo também ganhou um dinheiro em cima disso. E você vê, por exemplo, do Corinthians, né? Você chegou a ver aquela notícia que o Corinthians deve o Richardson do Everton? Não, não vi, não. Isso eu já vi faz um tempo, vi até nos Donos da Bola, que acho que foi o Neto que deu essa notícia, né? Que assim, na época, o Corinthians tinha contratado o Richard do Fluminense. E no contrato do Richard, tá que o Corinthians devia alguma coisa para o Richardson, sabe? Acho que era uma parte da transferência do Richardson do América para o Fluminense. Ah, não, é verdade, verdade. Acho que eu vi, acho que eu vi, sim. É, então assim, cara, são uns contratos muito bizarros, mano, que o Corinthians faz. É, o Corinthians é péssimo nisso. É, teve até, né, o negócio do Iônio Gonzalez pelo Pedrinho, que... O Iônio Gonzalez até chegou a fazer, acho que, um ou dois jogos pelo Corinthians, né? Então, se ele fizesse cinco jogos, era obrigado a comprar, mano. Era um negócio assim, absurdo. É, é isso. O Corinthians vende bem de meio mal, pra mim. Sim, sim, concordo plenamente. E, cara, a gente tá falando aí um pouco de mercado da bola. Tudo bem que a gente tá falando mais de como os clubes vendem ou compram atletas, mas essa quinta-feira, que nem eu abri aí o programa, começou agitado pros técnicos. O Olimpique de Marseille, que se desfez do Andrés Villas-Boas. Na verdade, o André pediu demissão, porque o clube tá muito tumultuado. Pode ser uma novidade no São Paulo. E eles estão especulando ou o Abel Ferreira, do Palmeiras, ou o Sampaoli, do Galo. O Sampaoli já falou que vai iniciar conversas, porém só depois do Brasileirão. No Palmeiras ainda não falaram nada, justamente porque o Palmeiras tá concentrado pra pegar o Tigres domingo e se passar o Bayern de Munique, provavelmente, na final. Então, o que você tem a dizer aí? Qual dos dois é melhor? Abel, Sampaoli? Você acha que eles têm chance de sair ou não, Pedro? É, eu acho que o Sampaoli tem muito mais chance de sair. Sei lá, eu vejo no Sampaoli um lado meio ganancioso dele. Não sei se você vê isso também. Tipo, eu vou pra onde estão me pagando melhor. Você vê um pouco disso no Sampaoli? Sim, ele, querendo ou não, fez tipo um leilão, por exemplo. Ele mesmo, né? Quando ele saiu do Santos. Ele tinha um contrato de dois anos, saiu com um ano, aí ficou esperando pra ver se o Flamengo ia chamar. O Flamengo não chamou, o Jesus acabou ficando até um pouquinho depois da volta do futebol, finalizou ali o Carioca e o Sampaoli tava lá, tava lá, não estavam chamando ele. Aí ele foi se atirar pro Palmeiras, o Palmeiras achou muito caro, aí pintou o galo, mas eu concordo com você. Eu, assim, eu até vendo algumas entrevistas, assim, do Abel Ferreira, ele não me parece ter esse perfil, sabe, de que aí pra onde estão pagando bem. Ele parece que quer dar continuidade no trabalho dele. Não sei se você que deve acompanhar mais de perto, você tem essa impressão também. Cara, assim, tem uma coisa que o Abel acredito que possa pensar. Olha, ele aqui no Palmeiras, a única repercussão que ele tem na Europa é em Portugal, a menos que ele ganhe do Bayern de Munique. Aí eu acredito que já vão parar um pouco pra prestar atenção nele. Mas, por enquanto, a repercussão que ele tem na Europa é em Portugal. Se ele for pro Olympique de Marseille e ele fazer um bom trabalho, eu acredito que ele vai ser mais valorizado, pode ser que ele dê passos maiores. Mas eu também sinto, o Abel é um cara muito íntegro, ele fala muito de projeto, das condições que o Palmeiras dá pra ele. Eu acredito que ele não abandonaria o Palmeiras do nada e ainda pra ir pra um Olympique de Marseille que tá tumultuado, tá bagunçado. O Villas Boas reclamou bastante. Eu acredito que ele vá deixar essa oportunidade passar, porque se ele continuar tendo sucesso, provavelmente outros clubes possam vir atrás. talvez na própria França, sei lá, o Mônaco, que é um pouquinho mais estruturado, quem sabe? É, assim, eu acho que eu discordo um pouco, porque assim, você falou, ah, realmente, a gente sabe que ele teve bastante repercussão em Portugal, né? Mas, por exemplo, se ele der continuidade no trabalho dele no Palmeiras, eu acho que tem tudo pra ter uma repercussão na Europa. Um exemplo disso que tá aqui na América do Sul e muita gente liga ele a PSG, Real Madrid, é o técnico do River Plate, que me fugiu o nome agora. O Galhardo. O Galhardo, o Galhardo. E, então, assim, eu acho que, pô, se o Abel ficar no Palmeiras em uns dois, três anos, sabe, acho que ele tem time pra brigar por pelo menos um título por temporada e disputar outros, né? Eu acho que, cara, com dois anos de bom trabalho no Palmeiras, ele teria, sim, espaço num time muito maior na Europa. Até porque, cara, pensa comigo, ele vai sair do Palmeiras, que ele tem muita chance de ter muitos títulos, pra ir pro Olimpíada de Marseille. Que, assim, a gente sabe que as chances são mínimas de ganhar alguma coisa na França por causa do PSG. Talvez alguma coisa, tipo uma Europa League, que ainda assim é meio complicado, porque a gente sabe que tem muito time forte na Europa League, principalmente nessa segunda fase, né? Não sei, eu não sei se... Claro, seria só por estar na Europa, né? Mas eu acho que, assim, questão de títulos, eu acho que ele tem muito mais chance de ter títulos no Palmeiras do que no Olimpíada de Marseille. Ah, sim, é, em relação a títulos, sem dúvidas, eu acho que o Palmeiras é a galinha dos ovos dourados aí, pro Abel conquistar títulos, e o Olimpíada de Marseille seria muito difícil, muito difícil mesmo. Mas eu não sei, eu acho que, eu sinto, na verdade, que os europeus têm um olhar diferente pros técnicos argentinos. Você vê, tem milhares aí na Europa. Tem o Puchetino, tem o Simeone, tem o Bielsa, tem bastante técnico. O brasileiro, cara, que eu lembro de cabeça, teve o Leonardo e o Filipão em grandes clubes europeus, isso recentemente. Eu acho que tem um olhar diferente, mas sim, talvez se o Abel fizer um grande trabalho, possa ser que tenha outros clubes olhando como o Olimpíada de Marseille olhou, né? Mas eu sinto que o São Paulo, ele já tá há muito tempo aqui, pra ele, né? A gente tá falando que ele sempre quer sair rápido, sempre se leilou, eu acho que ele ir pra Europa não custa nada. Assim, não tem nada a perder, pô. Se não, daqui a pouco ele volta pra cá, pagou milhões por ele de novo, eu acho que se eu fosse ele, sim, com a cabeça dele, eu iria, né? Sim, sim. É, eu acho que tá mais pro São Paulo. Até porque, tipo, ele já treinou, né, também, em times europeus. Não sei se ele treinou outro, além de Sevilha, na realidade. Eu acho que só foi a Sevilha mesmo. É, mas sim, ele tem um vínculo, né, pelo menos ali com a Europa. Mas, não sei, eu não vejo, independente de qual for, muito sucesso, não. Ainda mais o Olimpíada de Marseille. Sim, sim. Até porque você pensa. Pode falar. Ah, tá bom. O Olimpíada de Marseille hoje é o trigésimo, é o nono colocado, com 33 pontos. Você tem times que estão à frente do Olimpíada de Marseille. O Angers, não sei como pronuncia, o Lens, o Metz e o Rennes. E daí você entra no G4, o Monaco, o PSG, o Lyon e o Lille, já são times um pouco mais estabelecidos, né? Então, assim, você vê que o Olimpíada de Marseille tá atrás de times, assim, pequenos, né? Sim. Já tá um tempo também, você ganhou uma partida, a última, dos últimos sete jogos ganhou um. Então, sei lá. Mas e aí, Pedro, você acha que esses maus resultados do Olimpíada de Marseille é devido ao trabalho do André Villasboas? Ou você acha que esse ambiente mesmo, que até o Villasboas falou que contrata um jogador que ele não pede, e diversos outros problemas na equipe, teve até manifestação de torcida, é culpa dele? Você acha que é bom o São Paulo procurar um técnico desse, ou você acha que é, de fato, o problema estrutural ali do clube? Assim, isso já é estrutural do clube, né? Porque, assim, o Olimpíada de Marseille ter contratado um jogador que o técnico não queria, foi o trigger, sabe? Foi o que faltou pro cara falar, ó, não, tô fora. Mas, por exemplo, eu não vi um grande trabalho dele, pô, na Champions, ele... Tudo bem, que era um grupo ataque equilibrado, você tinha o City, o Porto, o Olimpiakos e o próprio Olimpíada. Assim, tirando o City, os outros três times estão ali, sabe? Eu acho que são no mesmo nível. O Olimpíada foi o último colocado. O time levou 13 gols em seis jogos e fez só dois. Então, assim, eu acho que, no geral, assim, não é um bom resultado, não. No francês também, briga ali bem no meio de tabela. É que, assim, eu acho que o Villasboas, ele tá muito ligado ao São Paulo, porque, não sei se você sabe, que acho que foi em 2009, 2010, o Juvenal Juvencio, na época, fez uma sondagem por ele. E, se eu não me engano, na época o técnico era o Leão, e fez uma proposta e falou, ah, legal, depois a gente vê isso. E depois, quando o São Paulo quis mesmo, já tava, tipo, no meio de temporada, e ele falou que ele queria ir pra assumir no começo da temporada, sabe? Fazer a pré-temporada, participar da montagem de elenco, não queria pegar um trabalho em andamento. Então, assim, isso já há um tempo, quando o Andrés de Villasboas, ele tá livre no mercado, sabe, muita gente fala, pô, vai, vai pro São Paulo por causa do Juvenal, que já quis trazer ele uma época. E ainda coincidiu, né? Mas, assim, eu duvido muito, cara, que ele vai pro São Paulo. O salário que ele tá pedindo é de 3,5 milhões. De reais, de reais, né? De reais, de reais. Então, cara, é inviável. Acho que pra qualquer time brasileiro, né, Real? Não só pro São Paulo. Paga 3,5 milhões em técnico. Eu acho que não dá, não. Sim, é muito absurdo mesmo esse valor. Eu acho que só se fosse um cara fora de série pra você trazer pra esse valor. Porque nenhum clube brasileiro tem estrutura pra pagar isso. O São Paulo já deve, se eu não me engano, 14 milhões pro Daniel Alves. Pô, 3,5 milhões por mês. Daqui a pouco você já dobrou a sua dívida se você não cumprir. Então, pode falar. Então, só eliminando aqui, então, muita gente fala, ah, não, talvez vá o Andrés Vilas Boas. Muita gente até soldou o Galhardo, né, no São Paulo. O do Galhardo é quase o dobro do salário do Vilas Boas. O Galhardo aqui é algo em torno de 5 milhões e meio. Então, assim, eu acho que se você comparar a comissão técnica do Diniz girava em torno, juntando, acho que era 4 ou 5 pessoas da comissão, girava em torno todos os salários, que era 500 mil reais junto. A soma de todos os 5, 4 ou 5 salários era 500 mil reais. Se você pegar só um cara que vai pagar 3,5, sem contar comissão, assim, é inviável para o São Paulo. Por isso que, assim, eu descarto qualquer técnico europeu, tá? Eu não acho que outros técnicos brasileiros, porque tem o Bruno Laje, tem o Lujardim, tem o Marco Silva, que são treinadores portugueses, Rui Vitória, eu não acho que eles vão pedir pouco também, não. Acho que, assim, pelo menos um milhão de reais, eu acho que eles iam pedir para ficar. E acho que o São Paulo não banca nenhum deles, não. Também vou na sua linha de raciocínio, eu acho que é bem complicado o São Paulo pagar mais de um milhão por técnico, e acredito que esse vai ser o mínimo mesmo pedido. Mas bastante jornal argentino tá pondo o Esqueloto, não é europeu, mas é gringo, né? Aparentemente, a diretoria do São Paulo tá seguindo essa onda de contratar técnico estrangeiro e não tá prestando muita atenção no mercado nacional. Tem aí alguns nomes, o Rogério Siene, que provavelmente deve deixar o Flamengo, Thiago Nunes. Você acha que vale a pena mais contratar um brasileiro mesmo, devido às condições financeiras do São Paulo, ou apostar no Esqueloto, ou talvez no Heinz aí, que tá sem clube, faz um tempinho. Tem até aquele BK Sese do Racing, muito bom técnico, que parece Felipe Luiz. É verdade. O BK Sese, inclusive, ele era auxiliar técnico do Defensa e Injustiça na época que o Defensa e Injustiça eliminou São Paulo. Sim. Ele era técnico lá. É, não lembro agora se ele era técnico ou auxiliar. É, enfim. Mas assim, o BK Sese até, eu lembro que já é um... Na época do Defensa e Injustiça, inclusive, eu lembro que ele tinha muito o nome dele ligado à Seleção Argentina. Principalmente depois de ter eliminado São Paulo. Não sei. Eu, assim, o Esqueloto, o último trabalho dele que foi lá nos Estados Unidos, eu não lembro agora o nome do time, eu acho que era o time do Ibra. É o LA Galaxy, sim. Isso. Foi um trabalho ruim, acho que ele teve tipo 40% de aproveitamento numa liga que, assim, o LA Galaxy é um dos favoritos, né? E o pior dele é que eu acho que ele tem uma mentalidade muito diferente da do Diniz. Porque, assim, a gente até conversou um pouquinho no último podcast que se fosse para o São Paulo demitir o Diniz, na época no último não tinha sido demitido ainda, para trazer o novo técnico, o novo técnico teria que ter pelo menos, assim, uma linha de pensamento igual do Diniz, para você não jogar um trabalho inteiro no lixo. E o Esqueloto, eu não acho que ele tem, ele é um técnico, tem algumas diferenças do Diniz, sabe? Um cara que, por exemplo, o Diniz gosta muito daquele, trabalha com a bola, ele atacava muito pelos lados, o Esqueloto não. eu, sinceramente, eu acho que se fosse para trazer um não brasileiro, eu gosto do nome do BKSS e tem o Aguirre, que está livre do mercado, tem uma identificação já com o São Paulo, né? A torcida gosta dele, então eu acho que, assim, o Aguirre, eu acho que ele ia vir, sabe, porra, a torcida acho que ia abraçar a causa. O BKSS, eu acho que, tipo, a torcida, sei lá, acho que ia ficar meio assim, vamos ver no que vai dar, mas acho que ele ia ter um pouco mais de trabalho também, até por ser um técnico gringo. E muita gente também falou do Ramírez, né? Que tem um acerto com o Inter, e, bom, ele eu nem vou considerar. Eu acho bem difícil. É, então, vamos ver se o Inter fica com a Belão, ou se eles vão querer migrar no Rio Portugal. é Miguel Angel Ramírez, desculpa. Porque seria um bom nome, até, para o São Paulo, Miguel Angel Ramírez, por conta que também é uma filosofia ofensiva, eu acho que daria uma continuidade, né, no trabalho do Diniz, e ele trabalhar no Independente Del Valle, que é um clube que não tem um porte financeiro, como o São Paulo tem, tudo bem que hoje deve para todo mundo aí, mas eu acredito que ele faria um bom trabalho, eu acho que dentre esses nomes que a gente está discutindo, junto com o Beca Césio, eu acho que seriam bons nomes, mas você citou muito bem, cara, eles chegariam um pouco ali, um pouco na dúvida, a torcida acho que não abraçaria de primeira. o Aguirre, o Aguirre, cara, se a diretoria tiver uma calma com ele, que nem a outra não teve, chegou no meio do campeonato, líder, ninguém esperava que São Paulo ia ser líder, começou a cair um pouco o rendimento do clube, demitiram, se for para fazer isso de novo, nem contrata, porque naquela época o São Paulo não era candidatíssimo ao título, o Palmeiras vinha muito mais forte e foi o que aconteceu, o Palmeiras ultrapassou. E esse ano, essa temporada que vai vir, acredito que seja a mesma linha do raciocínio. O São Paulo briga por libertadores, por título eu já não tenho tanta certeza. Exatamente. Só completando aqui uma informação do BKSS, ele foi sim, quando eu te falei que ele teve o nome dele ligado à seleção da Argentina, ele de fato foi, só que ele era auxiliar do São Paulo na Argentina. E eu estou vendo aqui, eu fui ver o histórico do BKSS, ele tem uma história bem lado a lado com o São Paulo. Ele já foi auxiliar do São Paulo seis vezes na carreira. Sim, sim, sim. Ele já foi auxiliar do Sporting Cristal em 2007, num clube que eu não sei pronunciar, mas também em 2008, do Emelec em 2010, da Laú em 2011, da seleção do Chile entre 2012 e 2015 e da seleção da Argentina também naquele um ano que o São Paulo ficou. Eu acho que assim, ele é o que mais, ele até acho que me agreda um pouco mais do que o Aguirre, tá? Certo. Só botando lá no Ramírez, que ficou, o Ramírez, eu acho que sim, que é um bom nome, mas o São Paulo vai ter que esperar que o Inter desista dele, porque o Ramírez, ele tem um contrato pré-assinado com o Inter. Então, se o São Paulo quiser contratar ele, o São Paulo vai ter que pagar uma, acho que é uma cláusula, alguma coisa assim. Eu teria que esperar a desistência do Inter de querer o Ramírez, né? Passou uma moto aqui, cara. De boa, de boa, de boa. você falou do Rogério Senni também, eu acho que difícil, porque assim, entre final do Brasileiro e início do Paulista, você tem quatro dias. O Brasileiro termina dia 24, o Paulista inicia dia 28. O São Paulo já quer um técnico para assumir agora. O Rogério Senni, eu acho que ele fica até o final do Brasileiro no Flamengo, e não é isso que o São Paulo busca. Acho que o São Paulo não vai querer ficar aí o mês inteiro sem o técnico, porque querendo ou não, é um mês a menos de planejamento para a próxima temporada. Então, acho que, a não ser que o Rogério Senni já saia agora, eu acho que o São Paulo não vai, infelizmente, tentar o Rogério Senni. Infelizmente, mas assim, até acho que é bom, não acho que o Rogério Senni tem muito o que fazer nesse time. Acho que ele ia chegar com muita pressão e não ia ser muito bom para ele. Mas, técnico brasileiro, tem algum que te agrada aí, Arthur, para o São Paulo? Cara, de verdade, assim, tem dois que eu acho que poderiam ser apostas interessantes, mas eu tenho preferência por um. O que eu não apostaria é o Roger Machado, é isso, né? Roger Machado, que foi do Palmeiras, do Bahia. Cara, o Roger Machado tem uma filosofia de jogo bem interessante, o problema é que ele não tem uma bagagem, assim, a torcida não vai defender ele se os resultados não vierem. Foi o que aconteceu no Palmeiras. ele jogava um futebol bonito, mas o resultado até veio, porém, quando começou a cair um pouco o nível, a torcida já foi em cima e ele foi demitido. Eu acho que é uma aposta interessante para o São Paulo, mas eu iria no Thiago Nunes, cara. Se eu fosse dirigente do São Paulo, se o BKSS e o Ramírez não dessem certo, eu acredito que eu iria no Thiago Nunes, até porque ele deu continuidade no trabalho do Diniz no Atlético Paranense. O Diniz montou ali uma estrutura de jogo muito boa e que não vinha os resultados, inclusive o Atlético brigava para não cair e tudo mais. E a virada de chave na história do Atlético, eu posso até dizer, porque teve um auge ali nos começos dos anos 2000, que nem a gente já discutiu, próximo da final da Libertadores ali, até chegou numa final contra o São Paulo. O Thiago Nunes venceu a Copa do Brasil, venceu o Sul-Americana. Hoje o Atlético é um clube que mira Libertadores, o que não era anos atrás. Então, talvez ele fizesse coisas interessantes no São Paulo. Não é porque ele não deu certo no Corinthians que ele não vai dar certo no São Paulo. Acho que o Corinthians tem um histórico de técnico que joga feio, que joga retranqueiro, e eu acredito que o Thiago Nunes não se adaptou no São Paulo, que é um futebol mais bonito, mais envolvente. Eu acredito que daria bons frutos. Você concorda, discorda? Não, eu concordo. Eu também ia falar que acho que pelo menos o nome que mais me agrada no Brasil é sim o Thiago Nunes. Tem outro cara que, até a gente falando de Atlético aqui um pouco, que eu gosto bastante, é o Paulo Autuori. que o Atlético começou muito, muito mal brasileiro, ficou lá embaixo, começou até lá na zona do rebaixamento, e deu uma subida quando o Paulo Autuori saiu do Botafogo e foi para o Atlético Paranaense. Hoje, ele é técnico, mas ele fica ali no banco de reservas com um auxiliar que eu não lembro o nome, que parece que ele quer passar o bastão para esse auxiliar, mas eu não sei se a ideia do Paulo Autuori é continuar tipo um outro cargo do futebol que não seja treinador, porque a gente viu isso dele no Botafogo, hoje no Atlético Paranaense também. Eu gosto do Paulo Autuori também, ele já tem também uma história com o São Paulo, se eu não me engano, acho que ele já foi técnico de São Paulo há uns bons anos atrás. É o do Mundial, se eu não me engano. É que eu confundo muito ele com o Carpegiani. Não, ele é do Mundial, pô. É, eu confundo, mano, eu não sei o que acontece, eu confundo ele com o Carpegiani absurdo, eu troco muito o nome do dois. Sim, sim, tá ligado. Acho que teve um podcast até que eu troquei pra caramba o nome deles, né? Foi, foi, foi um dos primeiros. É, e, mas assim, eu acho que o Thiago Nunes é sim um cara bem, sabe, que além de seguir essa filosofia do Diniz, eu acho que o pessoal já tá meio que ali fazendo uma cama pro Thiago Nunes, porque tem um, alguém da diretoria do São Paulo é ruim alguma coisa, que ele era o cara que montou o time do Atlético Paranaense que foi campeão da Copa do Brasil e da Oção Americana, que tinha o Thiago Nunes, e saiu essa semana também uma especulação aí de que o São Paulo seria interessado no Unicão, do Atlético Paranaense. Então é, talvez um outro nome aí que o Thiago Nunes gosta, eu não acharia tão ruim não, eu acho que assim, você tem que dar um pouco de tempo, né, tem que ter um pouco de paciência com ele e acho que ele tá dentro do perfil de técnico que o São Paulo busca, né, o São Paulo que é um técnico jovem, um modelo de jogo, como eu posso dizer, inovador não é a palavra certa, mas moderno, um estilo de jogo moderno. Ele é um cara que trabalha bem a base, que acho que também é uma coisa que o São Paulo quer, e eu gosto, eu acho que assim, ele ficou muito manchado pela passagem no Corinthians, que assim, você tem que até que levar um pouco, né, ele pegou uma final de Paulista com o Corinthians, acho que, sei lá, acho que não tá tão ruim, apesar de que ele tá indo muito mal no Brasileiro, né. É, acho que não casa, não casa as duas filosofias. É, não casa. Falou, ah, vamos jogar bonito, o Thiago Nunes não conseguiu, aí começou a jogar feio, aí chegou na final do Paulista, mas não ganhou, aí no Brasileiro até o feio já não tá dando mais certo, que não é o trabalho do Thiago Nunes, então foi muito complicado. É que tem que ver também o quanto o time abraça, né, a ideia do técnico, no caso do Corinthians somente acho que os próprios jogadores não gostaram, né. Sim, sim. Mas acho que o Thiago Nunes seria legal. Eu também não gosto muito do Roger Machado, não, como você, só completando logo que você disse. Beleza. Além disso, tem também o, muita gente falou do Abel Braga, né, que se ele sair mesmo do Inter poderia ser um alvo do São Paulo, mas aí entraria na mesma coisa do Rogério Senni, né, o São Paulo não quer esperar até o final do Brasileiro pra contratar o técnico, o São Paulo já quer ter um técnico agora. Sim. Mas ele é um cara que agrada muito, por exemplo, o Muricy, o Muricy gosta muito do Abel Braga, então, não sei, vai que nada dá certo, vai que fica nesse embrolho aí de até o final do Brasileiro não conseguir ninguém. Sim. Talvez seja um nome também do Abel Braga. Não sei se seria um bom nome, não sei, não sei. Acho que ia ser uma ruptura muito grande do trabalho do Diniz pro dele. Sim, eu também acho, mas, sei lá. E o Diniz, pode falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu ia meio que acabar esse assunto do São Paulo aí e falar que o Diniz pode pintar no Santos que a gente tava conversando, mas se ele quiser finalizar aí o São Paulo antes da gente falar desse assunto, fica à vontade. Não, eu só queria falar um pouco do São Paulo, é coisa rápida, tá? Não vou tentar não me prolongar muito. De boa. É, que assim, eu acho que, assim, eu acho que foi ok, sabe, a demissão do Diniz. Acho que, infelizmente, deu no que tinha que dar, mas o meu medo é como os jogadores vão estar com isso, sabe? Então, assim, a gente sabe que os jogadores gostavam muito do Diniz e até eu tava vendo hoje, ouvindo um podcast hoje no Globo Esporte mesmo e um cara que, ele falou que teve um contato com um jogador de São Paulo, claro que ele não deu o nome, e ele disse que, esse jogador, né, o jogador anônimo aí do São Paulo, falou que nunca na carreira dele ele tinha visto um clima tão ruim na despedida de um técnico, teve inclusive um jogador que chorou na despedida com o Diniz. Então, assim, o time tava, o Daniel Alves mesmo, né, deu uma entrevista recente falando que eles amavam o Diniz, que tava todo mundo realmente fechado com o Diniz. Então, eu tenho um pouco de medo de como o elenco vai aceitar o próximo técnico, sabe? Acho que é mais isso. Entendi, entendi. É, cara, assim, sei lá, a página virou, acho que eles têm que entender isso. Eu tava vendo que parece que o Daniel Alves treinou até de lateral hoje, não sei se finalmente ele abriu mão ou se era uma ideia do Diniz de usar ele no meio de campo, mas eu acredito que as coisas vão mudar, vamos ver o que o próximo técnico pensa. É, pelo que eu vi, eu não vi isso, eu até vi, assim, no Twitter, ou foi no grupo do WhatsApp que eu tô, que a formação do São Paulo ia ser com o Thiago Volpi, isso nesse grupo, nessa fonte, não sei de quem foi que mandou, tá? O time era Thiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé, então já seriam três zagueiros, os dois volantes seriam Luan e Sara, aquela linha de três, que seriam 3-5-2, aquela linha de três seria Daniel Alves e Reinaldo mais abertos e o Igor Gomes centralizado, e Brenner e Pablo no ataque. É uma formação que eu gosto, eu acho que só tiraria o Léo Pelé pelo Diego Costa, mas assim, acho que é bem elas por elas e, sei lá, eu gostei, mas vendo pelo Globo Esporte eu vi que é o mesmo time do Diniz, exatamente igual, só que o Brenner e o Volpi não treinaram por causa de um cansaço muscular ou alguma coisa assim, mas não é nada preocupante. E o time é 100% igual, seria o Lucas Perri, que é o goleiro, com o Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Luan, Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Pablo, que também está no lugar do Brenner. Então, não sei, eu gostaria de ver o Daniel Alves na lateral, pelo menos jogando aberto. Vamos ver, né, como é que vai ser. Sim, sim, essa mesma formação que eu vi, mas assim, ao entender ali da notícia que eu dei uma olhada, preentemente, o Léo Pelé ou o Bruno Alves iam ajudar ali o Luan na marcação um pouquinho mais para frente na saída de bola, mas vamos ver como o São Paulo se comporta, mas só do fato dele ter ido para a lateral do campo, não necessariamente ficar ali de camisa 2, eu acredito que possa ser uma mudança positiva para o São Paulo. Vamos ver como eles compram isso e o próximo técnico da sequência. Sim, e vamos falar então, você tinha comentado do Diniz no Santos. É, o Cuca falou que já não fica para a próxima temporada. Você acha que o Diniz é o melhor nome possível para o Santos? Você acha que vai dar casamento? Pode ser um bom técnico? Ah, demais. Eu acho que assim, o Diniz já mostrou que tem conselho de fazer um bom trabalho, né? Apesar dessa reta final ruim. O Diniz, tudo bem, é claro que sempre vão falar, ah, mas foi eliminado do Paulista, foi eliminado da Libertadores, da Americana. Copa do Brasil eu nem vou levar em conta porque acho que chegar numa semifinal já está ok, mas principalmente da Libertadores e do Paulista, né? É, mas foi eliminado precoce, não sei o que, mas eu acho que o Diniz no geral fez um bom trabalho e acho que ele tem tudo para dar certo no Santos. Porque é um técnico que vai chegar a baixo custo, que é o que o Santos quer, é um técnico que trabalha bem a base, que também é uma coisa que o Santos acho que adora, né? Quando o técnico sabe trabalhar a base. Sim. E é um técnico que assim, além de ser técnico, ele não, de formar jogadores, ele forma pessoas também, né? Que isso foi uma coisa muito comentada dele no São Paulo. que ele consegue evoluir muito o lado dos jogadores, né? Como o Santos tem muito moleque, né? Geralmente, o Santos trabalha com a base, eu acho que talvez ter um cara que saiba trabalhar esse lado humano desses jogadores mais jovens, eu acho que seria bem legal para o Santos também. Sim, e com certeza, porque também o Santos tem um DNA ofensivo ali, da ousadia, e eu acho que o Diniz tem um pouco disso, não sei até onde vai dar certo, mas assim, a princípio, tem tudo para dar certo, mas vamos ver como os garotos vão responder ao Diniz e ao Diniz é o elenco mesmo, porque querendo ou não, o elenco do Santos é um pouco mais limitado do São Paulo, apesar de chegar na final da Libertadores, tem todos os apesares aí, mas eu acredito que o São Paulo tenha mais peças que o Santos. Assim, é que aquilo, a gente brinca um pouco, o elenco do São Paulo é ruim, mas cara, se você pegar, mas não é um time tão ruim, porque vamos lá, vamos fazer aí um negócio rápido, o Thiago Volpi, ele não é um goleiro ruim, também não é o maior goleiro do Brasil, mas está ali na média, o Juanfran, mesma coisa, dupla de zaga, acho que a dupla de zaga até é muito boa, principalmente o Arboleda, que fez um bom brasileiro, o Reinaldo, eu acho que o Reinaldo você não sei se você concorda, top 3, top 5, laterais esquerdos jogando no Brasil. Acho que sim, acho que sim, no Brasil, sim. Você tem o ataque, Brenner e Luciano, que pô, os caras fizeram uma puta temporada, até o meio campo, tipo, o meio campo, tirando o Daniel Alves é o meio campo jovem, então acho que é normal oscilar. Sei lá, eu acho o time do São Paulo bom, já o do Santos, acho que assim, você tira Marinho e Soteldo, eu acho que, cara, quebra muito, muito, muito mesmo. Ainda mais que perdeu o Veríssimo, perdeu o Pituca, deve perder outros jogadores, o Santos está quebrado. Então, eu acho que o que falta para o São Paulo é banco, é banco, tem uma outra peça interessante, mas o resto é muito uma molecada, só que eu acho que, não sei, alguns moleques ali do São Paulo tem mais rodagem que o do Santos, então não tinha tanta essa diferença, mas como o Santos tem essa filosofia de revelar muito e, tipo, em muita, além de muita qualidade, muita quantidade, eu acredito que um moleque sobe no Santos não tem tanta pressão quanto um São Paulino. Então, eu acho que esse tempo aí de profissional, acho que não vai fazer tanta diferença. Até porque, eu acho que é até meio difícil você acompanhar essa base do Santos, porque, cara, parece que todo jogo tem um moleque novo da base no time do Santos. Sim. Assim, é muito jogador que sobe, cara, é muito jogador. Na final, pareceu um Wellington Dean, nunca ouvi falar. Então, sei lá, eu acho que assim, acho que até por isso que a base do São Paulo vai ter um pouco mais de rodagem, porque geralmente são jogadores que sobem, isso é, sei lá, sobe um ou dois, daí dá uma pausa, sobe mais uns dois, dá uma pausa, sobe mais uns dois, é diferente do Santos que sobem 20 de uma vez. Sim, sim, com certeza. Por exemplo, São Paulo subiu naquela primeira leva, tinha subido o Militão, né, tinha subido o Militão e o Luan, que eu lembro que o Luan também foi o Aguirre que revelou. Um pouco depois veio o Elinho e o Antony, um pouco depois veio o Igor Gomes, um pouco depois veio o Sara e agora, né, o Diego Costa quase juntos. O Santos não, cara, o Santos, mano, desce base aí, meu, desce base aí, cara. Então, pouco disso também. Sim, sim. Você vê algum outro nome pro Santos, além do Diniz? O Roger, vou falar o Roger de novo. O Roger é um bom nome, eu acredito, que pro Santos. E, assim, de cabeça, cara, eu não vejo mais muitos técnicos. Eu posso, com certeza, tô esquecendo alguém, mas pra mim é isso. Você vê outros nomes? Não. Você vê, tipo, um técnico mais medalhão, assim, do Santos? Tipo, um Felipão? Difícil, eu acho muito difícil, cara. Eu acho que não casa o estilo de jogo e até a propósito, o Felipão nunca foi de usar muito a base e também é um jogo um pouco mais feio, precisa de um pivôzão ali, coisa que o Santos não tem, eu acredito que vai ser difícil. E o Dorival? Dorival joga? Dorival sempre tá certo no Santos, né? Mas o, sei lá, eu sinto que o Dorival parece que agora tá com status um pouco melhor do que ele sempre teve na carreira. Não sei qual seria o custo disso, mas é uma aposta, cara, é um bom nome, eu não tinha lembrado dele, não. Além deles, tem até aqueles clássicos, né, que sempre vão circular. O Bunga, cara, eu não sei porque sempre que algum time precisa de técnico, os caras põem lá naquela enquete o Bunga. Sério, eu não entendo, cara. Sim, sim. Eu não entendo essa fissura que o pessoal tem pelo Bunga, cara, o Bunga, porra, caralho, é sacanagem com o time pegar o Bunga, né? Então, ele fez até um trabalho interessante na seleção, a gente reclama hoje, mas foi um trabalho bom, acho que ele tinha peças limitadas, ele quis ser mais um xerifão do que tinha sido o Parreira, mas ele fez um bom trabalho. Depois disso, o Internacional, eu não gostava do trabalho dele no Internacional, e depois disso não teve nada. Teve outra passagem na seleção, que foi uma bosta também. Não tenho o que falar do Bunga. isso. Cara, o Bunga, naquela primeira passagem da seleção, se você pegar aquela seleção brasileira que perdeu para a Holanda, tudo mais, acho que, cara, eu acho que das últimas três copos que o Brasil disputou foi a melhor. Sim, sim. Porque assim, 2014, mano, foi horrível, não só o 7x1, mas cara, daqui a 2014, acho que tirando aquele jogo contra a Colômbia, cara, o Brasil não fez um jogo bom. Não sei se você concorda. É, o pessoal ficou muito iludido na Copa das Confederações, né? Mas na Copa não foi uma boa Copa. Assim, eu concordo com você, Kudunga, que foi, acho que, o melhor Brasil jogando, mas em peças talvez tenha sido o pior. É, é que assim, é aí que tá. Eu acho que em peças, só a gente recapitular um pouco, de repente, alguém que não lembra muito bem. Talvez a gente esqueça o nome do outro, mas eu lembro que a seleção era o Júlio César, na lateral direita era o Maicon, a dupla de zaga era o Lúcio e o Juan. Na lateral esquerda, eu lembro que trocava muito entre André Santos e Michel Bastos. Michel Bastos. Tem gente que falar, porra, Michel Bastos, mas o Michel Bastos era do Lyon, né, na época, ou da Roma. Ele era um bom jogador até, jogou muito bem. Sim, ele era ponta direita do Lyon e o Dunga achou ali a lateral esquerda. Isso, que ele até já fez um pouco disso, tanto no São Paulo quanto no Palmeiras também, né? Sim, sim, sim. Gosto muito do Michel Bastos, inclusive, queria mandar aqui um abraço pra ele se ele estiver ouvindo a gente. O meio campo era o Gilberto, o Gilberto Silva, o Felipe Melo, o Gilberto Silva, o Felipe Melo, o Elano e o Cacá. O Elano e o Cacá e o ataque era Robinho e o Lissabiano. Só que aí que tá, eu acho que nesse meio, ou até por causa disso eu leio que era meio ruim, cara, teve muito jogador que era pra estar nessa Copa de 2010 no auge que não esteve, que é o caso do Adriano, Ronaldinho, até o Neumar, o Neumar na época também era bem badalado, o Pato. É, ele foi pra Copa, né, o Neumar? É, o Neumar foi isso. Você olha hoje e não é um nome top, né? Não, não, e na época ele era um nome bem, sabe, bem alta, né? Sim. Então assim, acho que essa geração se perdeu um pouco porque muitas promessas, sabe, não estavam, até o Cacá, apesar do Cacá ter ido, o Cacá não estava no seu auge físico, né? Sim, a estrela do time era o Elano, cara, pra, assim, quem tá assistindo ter uma noção. O Elano tava jogando muita bola. Tanto que o Brasil caiu quando o Elano se machucou, né, contra a costa do Marfin, se eu não me engano. Sim, isso mesmo. E o Luiz Sabiano também, o Luiz Sabiano fez uma boa Copa, né? O Robinho era daquela oscilada, né? Então, o Robinho, assim, cara, pra seleção, ele sempre foi foda. Eu sempre gostei do Robinho na seleção, mas não sei, né? Não é aquele nome, assim, que chama a responsa e tal, mas ele sempre foi regular na seleção, acho isso indiscutível. mas eu acho que, não sei se você concorda que a seleção daquela época se perdeu um pouco, porque, cara, pensa que o ataque podia ser, podia ter, de repente, cara, um Adriano, cara, o Adriano era muito, muito, muito bom, cara. Puta que, cara, o Adriano era muito bom. Podia ter até um Adriano e Pato, né, quem sabe? Porque o Pato também, naquela época, voava. Sim, sim, sim. E ali era muito famoso 4-4-2, né? Não tinha tanto do 4-3-3. Sei lá. É isso. Acho que fica por aqui. O pessoal que quiser comentar aí quem será o técnico de cada time para a próxima temporada, comenta. Se vocês concordam com a gente ou não sobre as seleções brasileiras. Eu e o Pedro já falamos disso, a gente pode fazer um programa aí, um podcast só sobre a seleção, quando estiver próximo de um jogo e tal. e deixem aí suas recomendações. E é isso, Pedro. Você tem um destaque final? Destaque final, cara, eu quero um... Eu já falei, acho que foi no último até. Eu quero muito que a gente consiga falar um dia da seleção, né, quando tiver uma convocação, alguma coisa assim, que eu estou doido para meter o plano Tite, cara. Fechou. Vamos tirar uma mistura aí, eliminatória, é nóis. É nóis. Fechou, então, só para passar o pessoal, Fortaleza aí. Curitiba estão jogando 2x1, e hoje tem Flamengo e Vasco, Atlético-Francense e Inter. Dois bons jogos aí para a liderança. E é isso. Falou. 2x1 para o Fortaleza, tá? Só. Oi? 2x1 para o Fortaleza. Sim, sim, sim. 2x1 para o Fortaleza. É isso. Falou, Pedro. Valeu, Arthur. Até mais. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.